Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Não sei se dá pra ver, mas estamos aqui debaixo da fonte Florentino Avito em Colaxino Resolvi fazer uma filmagem aqui para mostrar a vocês a estrutura metálica da fonte foi reformada alguns anos atrás, em poucos anos em poucos anos ela foi reformada, essa fonte é de 1928 século passado, 1928 só que recebeu uma reforma recente dois anos mais ou menos e está aí perdurando foi ampliada com passarelas para pedestres e tudo mais está aí a nossa fonte Florentino Avito que tem essa estrutura metálica que você vê aí porque ela foi construída para a passagem do trem por isso que tem essa estrutura metálica que você está vendo aí olha aí toda essa estrutura metálica para a passagem do trem como o trem não passou não foi à frente a linha férrea para o extremo norte do estado então ela foi transformada então em ponte rodoviária para transporte de mercadorias, passageiros, etc então está aí a estrutura da ponte isso aqui é a estrutura metálica que você está vendo e aqui houve uma outra estrutura metálica também essa aqui foi da reforma recente agora de dois anos e pouco essas aletas aí essas vigas aí por fora também foram recentes a nossa ponte Florentino Avito é uma informação para você uma filmagem talvez nunca feita desta maneira aí está o Rio Doce a vegetação próxima olha aí as pilastras da ponte a nova passarela ali em cima acho que dá para ver, né a nova passarela veja só então é a nossa ponte Florentino Avito eu estou filmando aqui do lado da cidade a gente chama de cabeça da ponte, né fala cabeça da ponte então cabeça da ponte do lado da cidade tem a cabeça da ponte do lado de lá lá no caso São Silvano olha aí a cabeça da ponte aqui né ali ali vemos uma obra de interceptação de canalização de esgoto de Polatina na obra de 18 milhões mais ou menos está sendo feito e aqui a ponte Florentino Avito reformada com a passarela ampla para pedestre veja o leite do Rio Doce nosso querido Rio Doce que abastece a nossa cidade de Polatina né então são estas informações que acho que a gente tem que registrar de vez em quando para que as pessoas tenham informação ali então como eu já disse logo deixa eu ver aqui se a gente consegue pegar a informação sobre o valor das obras de canalização de esgoto de Polatina eu falei de 18 milhões vamos ver aqui se é isso mesmo né vamos ver o valor aqui para a gente detalhar melhor né então o valor da obra é de 18 milhões 18 milhões mais de 18 milhões 497 mil 616 reais e 13 centavos está aí a placa vocês podem ver a placa aí como é que diz a obra é isso implantação dos interceptores elevatórias e linhas de recalque lá do sul e interceptores do Correio de São Subano lá do norte início da obra 8 de março de 2016 prazo de execução 18 meses e o valor valor total da obra 18 milhões 497 mil 616 reais e 13 centavos a empresa responsável Gima Engenharia aí tem os responsáveis técnicos engenheiro Francisco Carlos Gialuice engenheiro Sérgio Ribeiro Marcio Vieto engenheiro Fuso Magnusson são informações públicas então tem aqui a placa e ali nós vemos a obra que está saindo aqui uma estação uma estação não sei se é tratamento mas é um tipo de obra deve ser uma estação ali tem um poço foi feito um poço agora tem a concretagem então tudo isso é informação pra você que acessa o blog repórterpaulomaciel.globiscot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio muito bom dia muito bom dia muita alegria muito deixa eu ver muito mais o que minha saudação a todos muita paz do Senhor Jesus Cristo pra você que está vendo essa essas informações aqui a noite boa noite você que está vendo a tarde boa tarde porque na internet é assim mesmo acesse o blog repórterpaulomaciel.globiscot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio tá bom é pra você essas informações a altura da da parte de baixo aqui da ponte da rodovia que passa da via que passa abaixo da ponte a altura é de 3 metros 20 centímetros aqui a altura tá bom informação pra você e a paz do Senhor Jesus Cristo e ele vai nos dar essa paz né minha saudação especial tá bom Obrigado.